e aí e aí e aí e aí e vamos aqui no meu discorde que eu tô aqui no discote também deixa o seu like se inscreva no canal só tem sorteio álbum online beleza que eu sorteio álbum online pronto tá tudo certinho aí o sorteio no discorde corte link na descrição e esse foi o sorteio zinho da live na verdade foi um sorteio semanal é o sorteio toda live belezinha galera aí onde eu vou buscar o nome dos jogadores tá e vai agar no nome pegando o nome de todos colocaram o sorteio online eu digo quando que tá valendo o sorteio e vamos lá vamos colocar aqui no sorteio né a sorteio de nomes pronto ó vai ter cinco ganhadores tá mas só que o primeiro ganhador vamos lá eu vou botar aqui ó a moquei que moquei que arto ff arto ff ff beleza e aí tá tudo certo aqui tá tudo certo beleza ff tá pois garro br e aí pogue bigode é louco x louco br minerador google 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 mikasa ou chimpanzé chimpanzé nossa chimpanzé engraçado hein chimpanzé z1 é loirinha loira é ronaldo br é covalos covalos supremo adicionando aqui os nomes galerinha to fly fly né sem frescura frescura rubinho ele é sem frescura hein nick ai o nick desse rapaz velho ai capitão radoc ó gato nino gato nino botei até assim ó o gato nino também vai participar que pediu pra eu botar aqui beleza vamos lá capitão caio lp bom então terminou vamos lá primeira rodada de sorteios pan ó ih loira ganhou hein é a primeira ganhadora hein aqui ó primeira ganhadora loira ó ó ó vamos pegar aqui ó pantera pegar aqui ó o ptl c né ó loira pá é aqui ó um vamos lá segundo ganhador agora a gente tira a loira beleza ó link do resultado hein ali a loira tira ela pra sortear o segundo Mikasa Wolf Mikasa Wolf né segundo ganhador agora tira a Mikasa Wolf que não vai ganhar duas vezes ó Mikasa Wolf pirei terceiro poro bigode poro bigode ponto deixa eu ver se mais alguém entrou hein ó brazuca louco vamos botar o brazuca louco aqui também de novo vai monkey 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 é é e deixa eu tirar agora o monkey aqui e tio fly ah tio fly fiquei falando tio fly fly galera esse sorteio não é tendencioso tá quem quiser aqui ó link do sorteio acho que tem eu fiz cinco sorteios né diferente pra ver os resultados então galera é esse foram os ganhadores tá foram os ganhadores ó por favor comparecer em marty lock beleza eu tô aqui no meu discórdia também bem vindo lindo ou linda né aqui no meu discórdiazinho beleza vamos lá agora no álbum online aqui galerinha aqui galerinha aqui eu comprei o corvinho de morgana né cara o corvinho de morgana eu vou entregar lá para mi casa mi casa out o corvinho de morgana eu tinha marcado no punk hall né cara apenas quatro ganhadores apareceram na live para receber eu vou começar a botar regra para receber tem que ser em live né cara tem que comparecer a live a live onde eu estou sorteando se não vou sortear para outra pessoa beleza olha aqui ó o corvinho de morgana esse eu sorteio semanal tá não sorteio diário sorteio semanal beleza olha só Mikasa Wolf ganhou o corvinho de morgana logo em seguida eu também peço para ir um duelo com ela olha só olha só olha só valeu 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 vamos ver aí o duelo entre Mikasa e da Erling olha eu já equipei ali aos poderes né cara que eu não sou bobo eu estou com roupa de coletor né cara roupa de coletor mas a Mikasa jogou bem a Mikasa jogou bem ó dá uma olhada aí rapidinho eita aceitou o duelo a Mikasa a segunda ganhadora né cara o primeiro foi a loira que foi a Pantera a segunda foi a Mikasa então foi ganhador mulher né os primeiros colocados o sorteio ele foi tendencioso hein estou brincando foi não porque eu fiz online e aí no sitezinho nem tem como eu burlar nem nada disso né eu fiz ao vivo também olha só já dei a machadada taquei o o segundo pé pulei reparei vida ó bate defesa ficou parada que viu que ia perder aí aceitou a derrota né ou então caiu a internet eu não sei não pode ter caído a internet né é que o Diego o FPS está diminuído ó mudou o machado desviei batiu o invisível toma ele com dado dozeira e pô e pô e pô e pô e pô venci isso aí venci galera aqui ó eu adiantei um pouquinho e dei uma acelerada ó eu tô falando aqui o valor pra vir aqui no com que raro o pobre de bigode o pobre de bigode calma aí ó o pobre de bigode o pobre de bigode chegou aí também ó vencedor pegar o pobre de bigode estou no com que tal de latim lá na sua frente pegar lá vamos pegar lá pegar lá o pode pegar o pantera neleira pantera neleira garra garra ligeira garra ligeira eu tenho que comprar também um cavalo blindado esse muito que fala do né vou dar um patada ali vamos lá cadê o pobre de bigode pode pegar o garra ligeiro garra 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 em casa oi pode só também o oi 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 e pegou-me ao nosso jugá e láchioia montaim 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 amiguana eu vou contar o はい e vai o que ó Todo mundo aqui no sorteio, hein? Olha aí, galera. Ganhadores aí, ó. Esses são os ganhadores do sorteio, hein? Ganhou pantera, ganhou cavalo blindado, ganhou corvo. Você também pode participar desse sorteio. Link na descrição do Discord. Entra lá no Discord do Albion Online. Ou melhor, Discord do meu canal. GG, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu, falou, fui, meus amados. Adeus. Transcrição e Legendas Pedro Negri